A de hoje, revelada pela jornalista Malu Gaspar no jornal O Globo, é que a Polícia Federal tinha novos assuntos para discutir com o Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente da República. Esse ex aí é muito gostoso de falar. A PF achou uma minuta de uma operação militar, uma GLO, para garantir a ordem e vários estudos de como agir depois de um golpe de Estado, como administrar o pós-golpe. Vão dizer o que agora? Que estudar golpismo era um hobby do secretário pessoal de um ex-presidente que inúmeras vezes ameaçou o país com um golpe? Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo, inscreva-se, ative o sininho, deixe o like ou o dislike e comente, seu comentário soma muito. Eu tenho estudado bastante sobre mídias sociais, indignação coletiva é uma excelente forma de engajar pessoas. Nós somos animais sociais. Eu não vou negar que é bom saber que as pessoas estão sendo atingidas pela sua mensagem. E eu sei também que discutir um governo que acabou, para muita gente, fica parecendo só isso mesmo. Vontade desesperada de engajar. Mas se você pensa isso, se você acha que essa escolha editorial é para conversar com um nicho, talvez você não tenha a noção exata do que aconteceu nesse país. É muito oportuno que isso tudo venha a público durante uma CPMI para discutir o 8 de janeiro. Porque o 8 de janeiro, obviamente, não foi um ato isolado, não foi o resultado de uma infeliz sucessão de acasos que culminou numa tempestade perfeita. Não foi um quebra-quebra de estádio depois do jogo. Um daqueles momentos de manada full pistola, que depois nem se reconhece quando vê em vídeo. Fui tomado pela adrenalina. Nunca é demais voltar aos fatos. Que fatos? Foram 4 anos de ataque ao Estado Democrático de Direito. 4 anos de ataque ao STF. 4 anos vilanizando quem não se identificava com o grupo político que foi eleito em 2018. E aí vieram as eleições presidenciais de 22. Que num período democrático normal, jamais seriam reconhecidas como regulares ou justas. O governo passado distribui benefícios eleitoreiros em plena campanha, o que é proibido por lei e nada acontece. O ex-presidente roda o Brasil e promove com o nosso dinheiro eventos exclusivamente eleitoreiros, as tais motocicletas, por exemplo, e nada acontece. Usa a máquina pública para prejudicar adversários. Aqui eu estou falando das ações da Polícia Rodoviária Federal no dia do pleito. E nós tivemos o mais traumático pós-eleições da história, pelo menos desde a redemocratização. Pressão ostensiva em cima da democracia. Dois longos meses de golpistas hospedados pelo exército na porta dos quartéis. Dois meses. Vieram os atos de vandalismo de dezembro, ameaçando a posse. O novo governo, que mal conseguia dialogar com uma equipe de transição e estava mais preocupado em remendar o orçamento desastroso para 2023 e garantir um mínimo de condições de gestão. Esse governo eleito fez a transição fingindo normalidade. Normalidade, que nem a gente quando passa por um cachorro bravo que está gruindo e evita olhar nos olhos do bicho. Não acelera o passo, tenta respirar calmamente para não acelerar os batimentos cardíacos e só atravessar. É isso que o governo de transição fez sob a vigilância do STF. Atravessou aqueles dois meses. E quando finalmente aconteceu a posse, lembrando ainda que o ex-presidente e os seus principais aliados, durante todo esse tempo, evitavam admitir a derrota e mandavam sinais para os golpistas, com camisa da seleção, com apoio explícito de setores militares. Sempre digo aqui, tira os cones, estaciona o carro na porta de um quartel e me conta quanto tempo vão demorar para te tirar de lá. Então, depois da posse só restava o golpe. E o golpe estava traçado, planejado e divulgado junto ao núcleo de apoiadores do ex-presidente. Isso vai ficando mais e mais inegável. Se aquele grupo não tivesse plena convicção e plena crença na possibilidade de sucesso do golpe, por que esses documentos estariam disponíveis em celulares? Eu não sei o grau de dificuldade da PF para achar esse material. Se estava, por exemplo, salvo no aparelho ou precisou ser recuperado em nuvem. Mas o fato é que quem arma um golpe e acredita em chance de fracasso, não usa seu celular pessoal, não usa o mesmo chip que usava nas funções administrativas, como o Mauro Cid. Achar uma GLO, que é um decreto de garantia da lei e da ordem, no celular do Cid, não é nem batom na cueca. É marca de chupão na virilha. Mas segundo a Malu Gasparapurô, tinha mais. A matéria é fechada, eu vou deixar o link, mas vou ler aqui duas ou três linhas. O número de linhas vai depender do seu aparelho, seu device de leitura. Diz a colunista. No despacho que autorizou a oitiva de Cid, o ministro Alexandre de Moraes, diz que o ex-ajudante de ordens, abro aspas para o despacho do Xandão, que está dentro das aspas que eu abri para a jornalista, reuniu documentos com o objetivo de obter suporte jurídico e legal para a execução de um golpe de Estado. Eu vou repetir para ficar claro, no celular do Mauro Cid tinha uma minuta de GLO e vários documentos visando botar em prática e fazer funcionar um golpe de Estado. Entenda, meu amigo e minha amiga, que me honram com a sua atenção, que no contexto de tudo que culminou no 8 de janeiro, não dá para o Cid alegar, como eu brinquei na abertura, que estava brincando de golpismo, que era um hobby, uma coisa no campo das ideias, que era coisa dele. No contexto que a gente viu, era equipe. Digo equipe por causa dos outros funcionários do governo presos com diálogos ou material do mesmo naipe. Era a equipe de Jair Messias Bolsonaro preparando seu golpe de Estado. Aí o bolsonarista em processo de desconstrução me pergunta, se eles estavam com a faca e o queijo na mão, por que não deram o golpe? Eu diria, mas é só a minha opinião, que as reações que eles esperavam da sociedade e das instituições não ocorreram conforme o planejado. Para começar, eles não contavam com o rigor do ministro Alexandre de Moraes na condução do processo eleitoral como presidente do TSE e na poda permanente das asinhas deles, como ministro do STF, à frente daquele polêmico inquérito das fake news, que acabou sim dando ao ministro um poder e uma agilidade que o corpo do STF não costuma ter. Depois tem o fato de que a vitória do novo governo foi obviamente legítima, e sendo legítima, não teve uma população revoltada indo às ruas e gritando fomos roubados, ou seja, o movimento que seria mais fácil com adesão popular não teve adesão popular, não capilarizou, não se espalhou, não se espelhou em outras cidades a partir de Brasília. E por último, mas não menos importante, se o governo golpista esperava que o governo recém-impossado fosse se desesperar no dia 8 e pedir ajuda às forças armadas, errou redondamente. Se o exército tivesse sido convocado para botar a ordem no dia 8 de janeiro, quem depois iria remover os fardados de lá? Quem iria questionar que eles precisavam oferecer GLO, garantia da lei e da ordem? A gente tem que ter em mente que foi por muito pouco. Tem outros fatores que eu não citei aqui, inclusive a falta de apoio internacional, mas vários golpes acontecem neste subcontinente, aqui na América do Sul, sem apoio internacional. Uns duram, outros não. Contou a nosso favor ser um país continental e estratégico para o mundo, mesmo não tendo mais nem espaço entre as 10 maiores economias do planeta. Então, diante do exposto, já passou da hora de se perguntar por que o Bolsonaro ainda não está preso? Como esse homem anda por aí sem mandato, telefonando para ministros do STF para pedir paz, buscando apoio de parlamentares? Descobrir que rei morto, rei posto é um duro fato da vida. E descobrir que quem confia no centrão se ferra também. Então isso deve deixar ele, o ex-presidente, a sua família, muito angustiados. Mas angustiados, todos nós que ficamos fora daquela bolha, também estávamos. Durante a pandemia, durante a cultura de agressão e negação da vida que a gente percebeu, e muitos dos nossos amigos e parentes não. Angústia não é crime pela legislação brasileira. Tentativa de golpe de Estado, e esse é só um dos crimes graves, sim, está lá, previsto até na Constituição, na Carta Magna. Hoje eu nem botei disco lá atrás, porque a camiseta do Pink e do Cérebro já passam o recado. O Pink não quis depor. Mauro Cid ficou em silêncio diante de tantas provas irrefutáveis. Mas pelo que eu me lembro, no desenho, o Cérebro ficava com ele, preso na gaiola. Eu sou Maurício Ricardo, inscreva-se nesse canal, ative as notificações, deixe o like ou o dislike, seu comentário que é sempre muito importante, lute pela democracia.